Olá meus amigos e amigas do canal da Classificados, hoje eu te hago para vocês, isso aqui é um Honda Civic LXL, motor 1.8 e 16 válvulas, veículo automático, ano 2012, vamos aos detalhes, esse belíssimo sedã, uma olhada no acabamento dianteiro, detalhes cromados, conta com faróis de meclina, dá uma olhada nos faróis, veículo conta com manual e chave reserva, muito bem conservado, conta com rodas de liga leve, freios ABS e EBD, a do 16, perfil do pneu 205 barra 55, uma olhada no acabamento lateral do veículo, ele conta com retrovisor com pisca, já da parte interna dele, veículo conta com alarme, trabalhador no acabamento, revestido em couro, vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, travas elétricas, retrovisores elétricos, veículo completíssimo para o seu dia a dia, conta com ajuste de volante, abertura interna do tanque de combustível, e porta-malas, ajuste do banco do motorista, os bancos são revestidos em couro, carro traz uma boa comodidade, conta com câmbio automático, ar-condicionado digital, vou ligar o carro aqui para vocês, ar-digital, som MP3 player, CD player, rádio MFM, dá uma olhada aí nos detalhes, conta com computador de bordo, direção elétrica, controles de som no volante, controles do computador de bordo, piloto automático, conta com os puddle shifts, famosos câmbio borboleta, airbags frontais para o motorista e passageiro, brangendo uma ótima segurança, Honda Civic versão LXL, completíssimo, vamos ali a parte traseira do veículo, mostrar mais detalhes para vocês, Vamos olhar aqui nos detalhes, vidros elétricos, conta com uma boa amplitude, 3 encostos de cabeça, 3 cintas de 3 pontos, abrangendo uma ótima segurança, os bancos são rebatíveis e bipartidos, se aumenta o interior de seu porta-malas, conta com isofix, entrada para a cadeira do bebê, veículo traz uma ótima comodidade, carro de qualidade, está querendo saber o preço dele, acesse nosso site, vocêdicarro.com, tire todas as dúvidas de nossos consultores, vai conferir as fotos, o preço, sobre esse e outro de nosso estoque, bancos rebatíveis, se aumenta o interior de seu porta-malas, conta com um bom espaço no porta-malas, dá uma olhada, aqui estão as borrachas traseiras, também sem nenhum detalhe, inteiramente novas, o step está novo também, aqui estão as ferramentas do veículo, É, meus amigos, está procurando um semi-novo de qualidade, conforto, bom desempenho, esse é o carro para vocês, esse aqui é um Honda Civic LXL, motor 1.8, 140 cavalos, veículo automático, ano 2012, conta com manual chave reserva, você está com 10 carros, aqui na Classe de Carro, sua Carolina Floresta, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone, 3243-6665, e acesse nosso site, vocêdicarro.com, é, meus amigos, essa é a Classe de Carro, se negociando veículos, e fazendo amigos, vem para a loja, vem,